Deixo minhas rosas, me poupar de minhas rosas com paz, simples... Quando o oficial de justiça chegou... As seis torcidas oficiais do Corinthians estão organizando agora uma caravana para o Rio de Janeiro, onde domingo o Corinthians enfrenta o Fluminense numa das partidas semifinais do Campeonato Nacional. Elas esperam mais de 500 ônibus. Jornal Nacional, São Paulo. Essa é uma história de amor, entre torcedores e um clube de futebol. Jornal Nacional, São Paulo. Eu falava, mas você não me escutava, não. O Fluminense marcou apenas com Doval e o Corinthians acertou todas as cobranças. Uma festa paulistana no Maracanã. Mas na final do campeonato, o Corinthians acabou derrotado pelo Internacional de Falcão. No ano seguinte, porém, encerraria o jejum de 23 anos sem título, ao conquistar o Campeonato Paulista. Jornal Nacional, São Paulo. Jornal Nacional, São Paulo. Jornal Nacional, São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa